Bom gente, eu estou com a Dalton Vidigal, que é da Vidigal Corretora de Seguros, um grande parceiro da Porto Seguro. Quanto tempo, Dalton? Eu tenho a honra de dizer mais de 25 anos, essa parceria bem sucedida. Que beleza, em 25 anos. Então você conhece a fundo os produtos Porto Seguro, né? Mas eu pedi para o Dalton falar hoje sobre o produto alto, que é importantíssimo, né? E tem várias modalidades do produto alto. É isso mesmo. Tem o alto e especificamente o alto jovem e o alto mulher. Exatamente. Vamos começar pelos jovens, né? Quais os diferenciais, quais os benefícios para o produto alto jovem? O alto jovem tem um benefício devido ao início da carreira do jovem com o automóvel a Porto disponibiliza a Direção Segura, que é um curso que é feito no Autódromo de Interlagos. Que beleza, né? Isso daí, ele acaba tendo as noções e ele vai para lá com uma vontade, uma emoção diferente, Autódromo de Interlagos, né? Diferente de uma autoescola, né? Então, isso é muito importante. Tem outros diferenciais também, mas ele tem o produto alto mulher também, que é muito interessante, né? Tem os benefícios. Eu não sabia disso, se um dia numa emergência ela não puder dirigir ou tem que ir ao médico. A Porto disponibiliza um táxi, é isso? É, o chamado táxi amigo. Além disso, o alto mulher, ele tem um serviço especial que é muito importante, que muitos segurados não conhecem. que é quando ele pede uma carona para um amigo e o carro quebra. Então, ele pode pedir um guincho para o amigo, mesmo que o amigo não seja segurado. Olha, que beleza, Adalto. Agora, eu queria que você falasse especificamente sobre o produto alto, né? Ele também tem muitos benefícios. Com certeza. Hoje, nós temos, ou eu mesmo como corretor, né? Sou segurado da Porto, temos 120 CAPs, né? Centro Automotivo Porto Seguro, né? Que, inclusive, tem um aqui na sede, na belíssima sede da Porto, aqui na Brasil do Sério. São dois em Santos, quatro aqui na Baixada Santista e 120 espalhados pelo Brasil. Que tranquilidade para o segurado Porto Seguro. Com certeza. Inclusive, dentro desses CAPs, você pode fazer vários serviços, assim como revisão gratuita de vários itens do seu carro, como freios, troca de óleo, rodízio de pneus e vários outros, cristalização no vidro. Além de outros serviços agregados também. Por exemplo, você estava me dizendo que tem uma novidade agora, até um técnico de ar-condicionado, agora, verão, todo mundo tem problema de ar-condicionado, o segurado Porto Seguro tem esse suporte. É, a Porto, como sempre, saindo um pouquinho na frente, ela já colocou também, no verão, o conceito do ar-condicionado. Isso tudo dentro de uma cláusula específica, quando você contrata o seguro e contrata uma cláusula completa. Muito bacana, olha. Produto Alto Porto Seguro. Sensacional. Procure o seu corretor de seguros. Obrigado, Vidigal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.